Vou pedir um comercial e volto já. Os amigos e minhas amigas, senhores telespectadores da TV Pernambuco, estamos de volta com o programa Paulo Marques para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. E olha, tudo isso nós estamos fazendo hoje aqui numa praça pública, hoje numa área de lazer aqui em Recife, porque nós decidimos tirar o programa hoje do auditório e vir para a praça que foi inaugurada. Não é bem uma praça, é uma área que foi inaugurada pela Prefeitura do Recife e aqui diante dessa majestosa catedral de Nossa Senhora do Carmo, que é uma das mais belas catedrais que nós temos na cidade. Alguns chamam de igreja, eu prefiro chamar de catedral, porque a sua beleza arquitetônica, a sua beleza religiosa, nos faz levar a uma crença muito maior em Nossa Senhora do Carmo. E aqui ao meu lado está o campeoníssimo Carmelo de Castro. Carmelo, durante muitos anos, durante muitos anos formador de campeões, acaba de voltar de uma viagem ao leste do Brasil, onde foi campeão mais uma vez, Carmelo. Foi em Goiânia, Paulo. Goiânia. 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 A bandeira é de Pernambuco. A gente se despedia do seu programa e quando voltava era com os troféus de campeões brasileiros. Foram 12 títulos de campeões de musculação que conquistamos para Pernambuco. E recentemente viajamos para Goiânia, Goiás, e onde nós fomos vice-campeão. Olha, e eu preciso dizer o seguinte, hoje nós estamos lendo aí dos jornais que aquele menino, o todo duro, que é um menino, não é? Que hoje, graças a sua força de vontade, é campeão mundial. Campeão mundial. Na sua categoria. Começou na sua academia. Não, ele treinou lá uns três meses na minha academia. Haja vista aqui, Paulo, que a musculação é o esporte básico de qualquer modalidade esportiva. Você veja que nas Olimpíadas Mundiais, qualquer recordista em qualquer modalidade se prepara com musculação. Então, a musculação é o esporte básico de qualquer esporte. Agora, você, a sua academia continua funcionando? Continua na Rua da Aurora, 31, primeiro andar. E aí, quem quer se tornar um campeão? Não. Fica forte assim como você. Porque você já não é mais nenhum jovenzinho, não é? É, não resta a dúvida. Eu fui campeão brasileiro em 78. Ou continua com uma... Não, eu hoje treino apenas para a saúde, não é, Paulo? É, mas... Agora, vale salientar que a academia Carmelo de Castro não existe com o fim princípio de fabricar campeões de musculação. Diga-se em passagem até, Paulo, que quem procura a academia não é pensando em ser mister, compreendeu? Porque nós temos uma média de 650 músculos no nosso corpo humano, dos quais 60% nunca são usados. Então, ninguém pode ter ou gozar uma saúde perfeita se esta camada de feixes musculares não for ativada ou exigida com racionalidade. Então, ela nada pode dar ou fazer em benefício do equilíbrio orgânico do indivíduo. Então, quanto mais a tecnicologia avança para o conforto do homem, mais velhice prematura ele terá. Então, daí é onde entra as academias de musculação, o verdadeiro é meio sano, incorpore sano. Agora, o que é que a gente vê, Paulo? Muitas pessoas dizem, ah, eu não tenho tempo. E eu sempre digo que o cemitério está cheio de gente que não tinha tempo para nada. Então, dizem que a vida começa aos 40, e tem uma certa razão de ser. O cidadão passa 40 anos plantando, e quando ele vai colher, lá vem trombose, derrame, infarto, arteira esclerose por aí afora. Olha, em termos de garoto propaganda, você está uma parada aí. Está bom, Paulo. Obrigado pela sua visita aqui ao programa. Ok, muito obrigado, Paulo. Ok, muito obrigado. Bem, meus amigos e minhas amigas, e agora eu faço questão de trazer para vocês essa parte que também eu falei que o Tudo Duro começou na Academia de Carmelo de Castro. E esse rapaz começou no meu programa, cantando na Rádio Clube, naquela época que eu tinha um programa de 7 horas da manhã até 1 hora. Era o mais longo programa de rádio que se fazia aqui. Hoje, nem sei se teria mais condições físicas para fazer aquilo. Mas era o seguinte, tinha uma sequência no meu programa que se chamava Quem Canta como Roberto Carlos. Então, eu colocava a música do Roberto Carlos, e eu estou olhando aqui por baixo da luz, estou vendo ali Glaucia e Cláudio, que eram na época meus colegas. Pelo telefone, resultado, enveredou pela carreira profissional, e tudo que a gente quer conseguir na vida tem que ser com muito sacrifício. Esse rapaz conseguiu com muito sacrifício. Hoje, os discos dele são tocados diariamente em todas as emissoras de rádio do Nordeste e, quiçá, do Brasil. Por isso, é com muito prazer, maestro, que eu quero receber aqui, com os aplausos também de vocês, no programa Paulo Marques pela TV Pernambuco, em nome do Telesorteio Milionário do Natal, o meu amigo Augusto Cesar. E o amor vai me escalar em voz, deixa acontecer. E se entrega a essa emoção, cheia de paz, segura em minha mão, e sejamos hoje o coração. Quero conhecer seu bom de bebê, no seu ano, seu doce, seu pão, vou te amar, dedo novo, pedaço de céu, olha o meu pedaço de céu. Quero conhecer seu bom de bebê, no seu doce, seu pão, vou te amar, dedo novo, pedaço de céu. Quero conhecer seu bom de bebê, no seu doce, seu pão, vou te amar, dedo novo, pedaço de céu. Quero conhecer, pouco importa o que virá depois, só o tempo falará por nós, e o amor vai nos calar a voz. Deixe acontecer e se entregue a essa emoção Chegue mais, segure em mim a mão E seja um esforço como sal Quero conhecer seu mundo, de beber meu segundo, seu doce, seu mel Vou te amar, vento louco, pedaço de céu Quero conhecer seu mundo, de beber meu segundo, seu doce, seu mel Vou te amar, vento louco, pedaço de céu Vou te amar, vento louco, pedaço de céu Vou te amar, vento louco